Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Essa é a nossa 15ª mini-aula sobre a Idade Média. Hoje vamos falar sobre as cidades no mundo medieval. Dentro da história, as cidades tiveram uma importância essencial. A ver, a começar pelo mundo antigo, tínhamos grandes cidades. Na época que Roma dominava todo um território, tínhamos grandes centros administrados pelos romanos. Porém, após o colapso, a queda de Roma, o mundo urbano antigo entra também em colapso, entra também em decadência. A partir do colapso do Império Romano, o Ocidente e sua civilização começam um processo de interiorização, ou como muitos historiadores falam, ruralização. As pessoas fazendo um êxodo das cidades, dos grandes centros para dentro dos países, dentro dos territórios. Na época dos francos, meronvíndios e carolíndios, as cidades basicamente eram sedes de bispados, sedes da Santa Igreja Católica, e bem como sede de alguns centros de poder. E quando começamos a mirar para o feudalismo, inicia-se uma mudança interessante, que foi sendo feita gradativamente. As cidades nascidas pelo feudalismo passam a ser comerciais, e o comércio foi o centro, inclusive da Baixa Idade Média, em muitas regiões, como nós falamos, já várias vezes aqui nas nossas mini-aulas. E a partir do século XI, começa um êxodo rural, começa-se a inverter a tendência que eu falei, das pessoas saírem de alguns centros e irem para o meio rural. E daí começa, no século XI, uma inversão, o êxodo rural. As pessoas saem dos campos para ir morar nas cidades. As cidades começam a ser repovoadas, e muitas começam a surgir também. Muitas cidades começaram a surgir no meio de grandes cotas comerciais, como nós já até falamos. Bastou a região ter uma importância, sendo em questão logística, em questão de encontros, de famílias, de amigos, questões familiares de nobres, questões comerciais, donos de terras, que foram lá e começaram um movimento de povoamento, para que lá começasse a nascer uma cidade. Acontecesse a fundação de um povoado, de uma aldeia, e essa aldeia fosse crescendo, a vila fosse crescendo, se transformando em uma bela, uma hermosa cidade. E o que criou este contexto? Um, na Baixa Idade Média, a população começa a crescer. Nós já conversamos, inclusive, sobre o crescimento populacional na Idade Média, o que, no caso, fomentou esse crescimento. Anteriormente, você tinha poucos recursos, etc. Porém, depois de um tempo, você passa a ter mais recursos. E as cidades passam a ser procuradas para quem quer encontrar mais recursos. Após, claro, toda uma modificação da questão da agricultura, do cultivo, inclusive dentro da questão comercial, como nós falamos, as cidades passam a ser um ponto de encontro, de troca de mercadorias, dentro da questão, inclusive, do comércio. Dois, muitas vilas, povoados, cidades, aparecem na rota do comércio, sendo terrestres, fluviais, ou na questão do litoral, todas as rotas possíveis, ajudando, assim, o caminho dos mercadores, até os consumidores, as pessoas que vão lá consumir as suas mercadorias, sendo o próprio povo, ou sendo os nobres. Três, as cidades começam a surgir tendo as abadias, as igrejas como centro. O centro da cidade começa a se formar em volta de igrejas. Por isso que muitas cidades antigas, inclusive, aqui no Brasil, você vai ver uma configuração que a igreja fica no meio da cidade, fica no alto, muitas vezes, e a cidade fica espalhada ao seu redor. Porque essa formação vem, inclusive, de raízes de questões medievais, aonde a Santa Igreja Católica sempre teve uma importância, as praças, aonde estavam localizadas, as matrizes, as catedrais, serviam de ponto de encontro das pessoas, para elas poderem conversar à tarde, para poderem, no caso, falar sobre algum acontecimento. A praça da cidade sempre, com a igreja em seu centro, teve um papel principal, dentro da questão da vida social. E a conversa entre as pessoas, o compadrio, a convivência, vai se criando, vai se formando nessas praças. Em volta também dos castelos, próximos às igrejas, lá se tinha, inclusive, próximo aos castelos, os mercadores, e era, inclusive, uma questão de encontro das pessoas. Sem a expansão comercial, que nós assistimos, inclusive, nas nossas últimas mini-aulas sobre a Idade Média, seria impossível ter a expansão urbana no medievalismo. Uma questão fantástica, encantadora, das cidades medievais, é que muitas delas eram cercadas por muralhas. Muralhas altas, fortes, para evitar os ataques. e também, claro, para abrigar melhor as pessoas, e as igrejas ficavam sempre no centro da cidade. Essas muralhas tinham alguns fortes e deram o nome a elas de burgos. O burgo servia para abrigar a população que viviam, no caso, nessa região. que viviam, inclusive, fora dessas muralhas. E o castelo ou mosteiro protegido por muralhas também, você teve muitos, aldeias construídas dentro das muralhas com castelo. Enfim, haviam várias configurações de cidades medievais. E as pessoas que viviam abrigadas no burgo, dentro da muralha, eram os burgueses, por terem ligação também forte com o comércio. Jacques Legov escreveu o seguinte sobre a muralha. Vou ler aqui. A muralha foi o elemento mais importante da realidade física e simbólica das cidades medievais. Embora seja provável que motivos militares tenham estado na origem da construção das muralhas nem por isso estas deixaram de constituir inspiradas no modelo dos muros antigos ou lendários que definem um espaço sagrado da cidade o elemento essencial para a tomada de consciência urbana na Idade Média. Então as muralhas elas tiveram um papel fundamental inclusive disse esse historiador Jacques Legov E podemos citar aqui algumas cidades que tinham essas muralhas como Lille na França Burgos na Espanha que foi fundada como uma fortaleza Alcazar na Espanha também Óbidos em Portugal Cordês na França enfim tínhamos muitas cidades nessa região da Europa entre a Ibéria e a França que tinham essas muralhas na região por exemplo também na Inglaterra em Gales próxima região de Cardiff você tinha cidades muradas também então você tinha esta tendência da fortificação das cidades e bem como claro da expansão comercial a cidade medieval ela era ligada inteiramente também ao mundo rural porque ela se abastecia pela agricultura a começar pelo povoamento com padril comércio as mercadorias que eram vendidas e muitas delas vinham do campo então essa era a grande importância das cidades no medievalismo porque muitas vezes as pessoas pensam no medievalismo lembram diretamente na questão rural as cidades tiveram também grande importância nesta época então deixamos aqui registrado a importância das cidades no medievalismo cidades muradas várias como eu citei aqui como Burgos na Espanha é por isso pelo próprio nome dos burgueses então nós tivemos grandes movimentos na fortificação de povoados de aldeias na formação de cidades cidades grandes então esta que é a mini aula de hoje pessoal se você gostou deixa seu like compartilhe temos outras mini aulas aqui vou deixar a playlist aqui para vocês assistirem já estamos no final das nossas mini aulas teremos mais duas ou três mini aulas aqui deixando esse aviso rápido aqui para vocês enfim aguardem as próximas mini aulas forte abraço fiquem com Deus salve Maria Imaculada viva Cristo Rei e até breve